o olá gente tudo bem com vocês hoje eu vou eu tô gravando um vídeo experimentando doces que eu comprei tudo na it sugar e eu comprei hoje eu tô com a mesma roupa do vlog de hoje né porque enfim eu não vou falar muito alto porque né então agora é 11 e meia tá todo mundo dormindo porque o fuso horário é de uma hora da manhã olha é uma tira de um metro daquele docinho assim é deve ser gostosinha porque esse docinho é uma delícia não deve ser nada demais aqui cuidado se eu não fazer bagunça no carpete é e aí 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 eu vou gastar um pilhão de vezes vezes nesse vídeo porque eu Juminosa, eu vou comer mais? Não. Depois eu come mais. Vai jantar a formiga? Vai. Será? Ou é uma ganação dos nossos pais pra gente não comer no quarto? Você não viu o snap do cordial, né? Não. Vai mais um pouco. Tá. Esse aqui, muita gente fala que é muito bom. Esse poque de chocolate. Eu ouvi o vídeo da Malena. Ela falou que tem gosto de gravir. Joga no... Aqui. O urichinho. Tá. Tá amassado, mas não tem problema. Eu comprei de chocolate porque o chocolate ainda é... Tá bom. É certeiro. Mas provavelmente vai ter gosto de madeira com chocolate. Não, agora? Ai, que carta daí. É que gosto daquele waffle. Só que chocolate. É bom. É, tipo... Sabe aquelas entradinhas que tem um palitinho? Não. Não sei. Tem um palitinho que eu comia quando eu era pequena. Que também tinha chocolate. É, tipo... É, tipo... Um palito salgado com doce. É bom. É bom, é certeiro. Ok. Não é bom. Não tem nada de mais. Porque... Não é bom, mas, tipo... Não tem o que falar. Ah, mas ela é gorda, olha. Depois eu sei aquela que eu engordei. Tá. Ó, esse aqui... Ó, Extreme Sure. Sure. Heart Candy. É, tipo... Tipo, a carinha tá explodindo porque é muito azedo. Tem várias cores, mas eu não sei se faz diferença. Não é fazer, né? Ó, tem várias cores, mas eu não sei se faz diferença. Vamos ver. A cor da mão não acabou de mandar mensagem. Ah, é o sabor. Black Cherry, Blue Raspberry e Apple. É chocolate? Acho que é barulho. Esse aqui é o de cerejo. Não é um pouco escuro. Não é barulho de Coca-Cola. Não tem. É a gente... Ai, dá um... Então. Uma salivação. Não é tão azedada, gente. Mas eu tô fazendo caleta porque... Sol era mágica. É. Bom. O lado do bruxo era pior. Acho. Gente, eu juro que não é tão azedo. Mas é pra consultar o mágico. Tô tudo pra fazer caleta. Esse açúcar que tem em volta aqui é azedo. Mas na hora que chegar na bala é gostosinho. Não é muito azedo. Na hora que chegar na bala que sai, todos os pozinhos... Ficou docinho. Ele é tipo aquele poço de pesadinho do Harry Potter. Mas a diferença é que... Como eu falei, né... Um... Uma coisinha pode ser dois sabores. Um bom e um ruim. E aquele do Harry Potter é muito caro. Eu não consigo muito comprar porque é muito mais caro. E não... E o bom... Não é bom. Primeiro... É um golezo. Ou rachão... Rachão... Que eu vou voltar. Ou rachão de cachorro ou pudim de chocolate. Eu não sei o que que é o meu. Também não. Tô com gosto aí do negócio de cereja na boca. Se for pro gente de chocolate, tá ruim. É pro gente de chocolate. Tem gosto de internet. Esse negócio é muito ruim. Mas não é tipo... É muito estranho. Não é até gosto sozinho. Perigo de rachão de cachorro ou ruim? Não é ação de cachorro. Rachão de cachorro tem gosto muito forte. É o meu gosto de brigadeiro quase. Próximo. Ou eu também. Passa doer na perna. Vai ter ruim. Fala que eu não gosto desse negócio. A consistência teria... Tá. Próximo. Eu acho que isso aqui é diferente. Só que... É ou a tutti-frutti ou a meia suada. Eita. Tutti-frutti. Um, dois, três. Tutti-frutti. E é isso. Eu não sei diferenciar o gosto. Eu acho que é meia suada. Não. Espera. Gorda. Gorda. Espera. Quer um outro? Um não pra Laís, que ela tá com fome. Eita. Não, 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 não. Esse não. Verde. Ai, calma. Pode ser limão? Ó. Não. Meleca. Vamos ver. Não sei. Não, 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 esse não é de limão. Pera ou meleca? Ah, não. Não, 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 não. Esse for de pera, eu não gosto. Come. Ai, meu Deus. Calma aí. Eu não quero fazer o que é que é que é a câmera. Ai, meu Deus. É de meleca. Ai, meu olho. Ai, meu olho. Ai, meu olho. Eu bati com tudo. Eu bati meu olho. Eu fui... Ai, que desculpa. Ai, que desculpa. É muito bom. Tá, vamos pro tóxico. Vai me ver essa aí, quer ver? Enfim. Enfim. Tem um negocinho aqui, tipo, falando, ah, quanto tempo você fica. Você consegue ficar. Deixa eu... Ó, embalagem. Olha isso. É isso. Tem gosto da moeba. Você já comeu a moeba? Não. Mas tem gosto do cheiro. Calma. Pergunta, você vai fazer careta? Eu não sei. Se você já foi eu. É que... É assim. Não. Quanto tempo você fica na sua boca? Nossa. Esse é pesado. É ruim. Realmente. Quanto tempo foi? 45. Nossa. Nossa, fica na boca. 5, 4, 3, 2, 1. 60 segundos. Ai, meu Deus. Você vai jogar fora? Desculpa. Eu vou. Eu não gosto de desperdiçar... Eu não gosto de desperdiçar comida. Ah, porque você pegou o sabor diferente do meu. Ah, meu olho. Eu esqueci de olhar pra câmera, gente. Escova. Cereja. Dá pra assistir bem na cara. Uhum. Ó. E o que eu vou fazer? Enfim, gente. Acompanhe os vídeos da viagem. Não sei se é que sai no meio de um dos vídeos. Não sei. Fala depois. Mas, se não assistiu, assiste. Se você já assistiu, acompanha aí. Enfim. Siga. Me siga aqui no Instagram. Se inscreve no canal. Dê like nesse vídeo. Compartilha com todos os seus amigos. E um beijo. Tchau.